Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje um vídeo bem curto, uma dica bem legal também, para você que compra bastante pela internet, que compra direto na web e gosta daquele desconto especial. Vou mostrar para você hoje uma extensão que tem no Google Chrome, que vai te dar, faz para fazer comparativos de preços e também vai te fornecer o melhor preço na hora de você fazer aquele teu orçamento e fazer a escolha do melhor valor no teu produto que você deseja. Então se você chegou agora aqui no canal, como sempre, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve para você não perder nada, nenhum assunto e nenhuma das novidades sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e tudo mais, que a gente sempre grava toda semana vídeos aqui. Então vamos para a tela e eu vou mostrar para vocês agora qual é essa extensão. Muito bem então pessoal, como vocês podem ver, a extensão é essa aqui, que você vai procurar no Chrome, é uma extensão que eu andei testando, procurando e ela funciona legal, é o PagMenos aqui. Então como que você vai fazer para encontrar isso? Aí você vai vir aqui, vamos abrir uma nova aba aqui, e vai ter várias extensões, vou indicar essa daí, você vai clicar aqui em Apps, vai em Web Store, e aí você vai digitar aqui o app que você deseja, tá? Então no caso ali, é o PagMenos. Vamos dar um Enter que aí ele vai encontrar, já vai nos fornecer alguns, olha só, já veio de primeira esse, que eu estou utilizando, e aí então, basta você clicar, né? Vou pegar um outro aqui para mostrar para vocês como que você vai fazer. Você vai clicar aqui em Usar no Chrome, depois ele vai pedir para você ativar e tudo certo, já vai estar funcionando. Lembrando então que a extensão que você vai fazer, vai clicar em Usar como aqui, ó. Com esse aqui, aqui, nesse botão aqui vai estar Usar como, tá? Usar no Chrome, desculpa. Então você vai clicar ali, tá? No meu caso está aqui em Remover, porque eu já tenho ele instalado, já está aqui, ó. É esse botãozinho aqui, tá? Como é que ele vai funcionar? Deixa eu fechar aqui, então. E vou aqui no Mercado Livre. Então pessoal, eu vou aqui no Mercado Livre e vou fazer algumas pesquisas aqui. Vamos ver aqui, eu estava procurando aqui uma... Eu quero ver aqui alguma coisa. Eu vou fazer uma pesquisa assim, só para nós ver como é que ele funciona, tá? Depois que ele está ativado aqui, ele vai ficar azulzinho, como vocês podem ver aqui, ele já está ativado, tá? Então, você vai procurar, por exemplo, que eu vou, para não demorar demais, vamos clicar aqui num produto. Para vocês verem funcionando. Olha só, tá? Aqui o valor. E demora um pouquinho, mas olha só, já apareceu aqui, ó. Então já apareceu aqui, ó. Compre na loja dos americanos, economize R$197,00. Já, então ele encontrou a mesma cadeira, com um valor melhor. E aqui eu tenho o compare preços, tá? Você pode ver o valor que está aqui e comparar os preços. E aí, para você entrar, então, naquela loja, que você quer ver, então, o melhor preço, simplesmente vai clicar aqui e ele já vai direcionar você lá para outra loja para você ver. E aí, podemos ver aqui, então, ó. É o mesmo produto. Olha aqui, ó. Mesmo produto, então, com preço melhor, né? Então, olha aqui, estava aqui R$1.501,00. E aqui está R$1.699,00. Então, ele faz o comparativo de preço, tá? Então, você pode até ativar aqui, ó, testador de cupom, tá? Tem essa opção aí para você calcular, usar aí o testador de cupom, tá? Então, vou voltar aqui. Nada contra o Mercado Livre, tá? O Mercado Livre tem vários preços bons aqui. A gente está fazendo só um teste, né? Para mostrar a feiramento, tá? Mas eu coloquei aqui no site aqui deles porque tem muito produto aqui legal também, com preço bom, é bom para fazer os comparativos, né? Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Vamos pegar uma outra aqui. Um outro produto, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui. Então, para vocês entenderem bem certinho, olha aí, ó. Ele já vai fazer aqui, ó. Ele já faz aqui, ó. Pode ver que aqui, no caso, ele está fazendo os comparativos. Vamos fechar aqui para a gente enxergar melhor. Ó, esse aqui está por R$0.99,00. Então, aqui, ó, o preço desse produto valeria hoje R$600,00. Então, está muito barato, né, esse produto aqui. Então, aqui não tem nenhuma loja que bate o produto aqui no Mercado Livre, já. Então, aí já ficou um produto contra e um agora favor aqui no site. Então, ele funciona direitinho, né, pessoal? Vocês podem procurar bastante aí. Em outros sites, tá? Vocês podem acessar outros sites que ele também vai fazer esses comparativos com outros sites também, tá? Então, assim, tem bastante mecânica dentro de coisa dele. Ele tem muita coisa legal. Você pode estar clicando aqui para ver. Vamos clicar aqui e vamos abrir novamente ele. Vamos clicar aqui, ó. Então, só para abrir o sitezinho deles aqui. Eles têm muitas coisas aqui para adicionar, ó. Aqui tem tudo, né? Vou deixar na descrição do vídeo o link deles aqui para vocês adicionarem no Chrome, ó. Precisa adicionar e ver tudo o que ele tem aqui, ó. Aqui, olha aqui, atestador e cupom, comparação entre lojas, monitoramento e notificação e análise de preços. Tem bastante coisa bem legal. Então, né, se vocês quiserem, depois eu vou estar deixando na descrição aí com certeza para vocês usar aí e fazer a escolha melhor aí no valor do produto quando vocês forem fazer as compras. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Espero que agora você consiga. Use aí essa extensão aí e compare os preços. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. É uma dica, é um videozinho curto, né? Então, se gostou, deixa aquele like. Ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber vários vídeos legais. Já te convido agora a acessar aí o meu canal. Desce aí abaixo. Tem muito vídeo bacana aí e tal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo vocês já aí como inscritos. Quem ainda não é inscrito, no caso, já se inscreve aí e vamos que vamos. Vamos para o próximo vídeo aí. Essa semana tem mais vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Olha só, pessoal. Selecionei mais dois vídeos para você continuar vendo aqui do lado. E no outro lado tem o botão em se inscrever também, tá? E já deixo mais um convite para você. Se ainda não me segue no Instagram, tem lá Osmar Cola. Só me seguir lá. Fique bem à vontade para me chamar, perguntar qualquer coisa lá. Terei maior satisfação em responder para vocês, tá bom? Também na descrição do vídeo tem o link da extensão que eu comentei para vocês. E lá tem várias coisas legais também. Alguns cursos também, tá? Tem curso bem bacana. Se você quiser fazer um curso de edição de vídeo, tem lá, tá? E se você quiser criar conteúdo bacana, título bem legal, tem um gerador de cópia que vai te ajudar muito nisso. Então, tudo lá na descrição do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.